O Senhor É a minha força E a minha canção Porque Ele Me salvou Não morrerei Antes viverei E contarei As obras Do Senhor O Senhor É a minha força E a minha canção Porque Ele Me salvou Não morrerei Antes viverei E contarei As obras Do Senhor Rendei graças Ao Senhor Porque Ele é bom Rendei graças Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia Dura para sempre Porque a sua misericórdia Misericórdia dura Dura para sempre Porque a sua misericórdia dura Para sempre E a sua misericórdia E a sua misericórdia Dura para sempre E a sua misericórdia Rendei graças ao Senhor Porque Ele é bom Rendei graças Porque Ele é bom Porque a Sua misericórdia Dura para sempre Porque a Sua misericórdia Dura para sempre Porque a Sua misericórdia Dura para sempre E a Sua misericórdia E a Sua misericórdia